Olá, tudo bem? Em Gênesis 2, verso 3 está escrito E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador tinha feito. Este é o verso principal da lição que vamos conversar agora. Então, para você que estudou, mas quer mais informações ou para você que não conseguiu pegar na lição durante esta semana, já se inscreva no canal, ative as notificações e vem, estude comigo. O clímax de toda a criação de Deus é o sábado bíblico. Nos primeiros três dias da semana da criação, Deus criou a luz, formou os céus e a terra, separou a porção seca e criou todos os tipos de plantas. No quarto dia, Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Nos dois dias seguintes, Deus encheu a terra com peixes e aves e criou os seres humanos. Deus santificou o sétimo dia, o sábado, para que nesse dia os seres humanos o reverenciassem pelas maravilhas da criação e desfrutassem de um relacionamento fraterno e entrassem em comunhão com o seu Criador. Na lição que estudamos esta semana, vimos que o sábado está entrelaçado na estrutura do tempo como um memorial do nosso Criador pelo dom da vida, tanto no presente quanto na eternidade. Esta lição nos mostrou que ao longo dos séculos o sábado tem sido memorial para o povo de Deus, lembrando-o constantemente do seu Criador. Se o sábado tivesse sido fielmente guardado em todas as gerações, em cada uma delas, não haveria ateus agnósticos ou humanistas seculares. O sábado fala de um Deus que nos criou, que se preocupa conosco e que cuida das nossas necessidades. Esse dia é também um lembrete do poder para nos libertar. O Criador Todo-Poderoso libertou Israel da escravidão do Egito e pode nos libertar da escravidão dos hábitos pecaminosos que nos escravizam. No sábado descansamos na bênção daquele que nos criou, que nos redimiu, que está nos santificando e voltará para nos buscar. O sábado é o oásis celestial para o descanso no deserto árido do nosso mundo frenético e secular. As incríveis maravilhas do espaço falam de um Deus Todo-Poderoso, que é o Criador do Universo. Frank Borman foi o comandante da primeira tripulação espacial a viajar além da órbita terrestre. Olhando para a Terra, a mais de 400 mil quilômetros de distância, Borman respondeu pelo rádio em uma mensagem citando Gênesis 1.1 e diz, no princípio Deus criou os céus e a Terra. Mais tarde ele explicou, tive uma enorme sensação de que ali tinha que haver um poder maior do que qualquer um de nós, que havia um Deus, que realmente havia um começo. Muitos dos maiores pensadores desse mundo ficaram tão comovidos com o incrível planejamento e com a complexidade e ordem sobre a bastidão do universo que desenvolveram uma fé fundamentada em Deus. Vejamos alguns exemplos, algumas pessoas, sabe? Olha, alguns pensam que a ciência é antagônica à fé. No entanto, a maioria das grandes figuras que moldam o empreendimento científico desde o início foram crentes devotos. Nicolau Copérnico, que viveu no século XV, por exemplo, e descobriu que o Sol e não a Terra é o centro do nosso sistema solar. Isaac Newton, que viveu aí no século XVI, que revelou a lei da gravidade. Blaise Pascoal, do século XVII, que inventou a primeira calculadora. E James Maxwell, do século XIX, que formulou as leis do eletromagnetismo. Todos eram cristãos e atestaram que o estudo da natureza não desafiou sua fé, mas a fortaleceu. Gênesis 1, 1 é o fundamento das Escrituras. No princípio, criou Deus os céus e a Terra. A palavra hebraica para criar, nesta passagem, é bará. Refere-se a algo que Deus fez. Esse verbo hebraico está sempre ligado à atividade criativa de Deus, que tem a habilidade, o incrível poder de criar algo do nada. Deus falou e a Terra passou a existir. Ele falou e então a Terra foi coberta de verde vivo, árvores que florescem e têm florescido até hoje. E o Sol e a Lua e as estrelas passaram a existir instantaneamente. Sabe, para ter uma pequena ideia de como o poder de Deus é ilimitado, vamos considerar apenas um astro. Só um. O Sol. Deus criou o Sol? Certamente ele criou. Gênesis 1, versos 14 a 16, conta a história de como Deus criou dois luseiros. Um para governar o dia, que é o Sol, e outro para governar a noite, que é a Lua. Existimos em um dos planetas que giram em torno do Sol, que produz mais energia em um segundo do que os humanos produziriam em toda a sua história. Ou seja, a soma de toda a energia elétrica e de toda a energia produzida a partir do carvão ou gás desde o início dos tempos é menor do que a energia que o Sol produz em um segundo. Já pensou nisso? O Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.392.700 quilômetros e pode conter um milhão de planetas do tamanho da Terra. Há pelo menos 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. O Sol é apenas uma delas. Uma estrela chamada Estrela da Pistola emite 10 milhões de vezes a energia gerada pelo nosso Sol. Um milhão de estrelas do tamanho do nosso Sol podem caber facilmente na esfera da Estrela da Pistola. Alguns cientistas estimam que existem 10 bilhões de trilhões de estrelas no Universo. Alguém disse que o número das estrelas é semelhante à quantia de grãos de areia na praia. O profeta Isaías nos convida a meditar sobre o poder criativo de Deus com essas palavras. O sábado é um memorial eterno, um sinal eterno, um lembrete perpétuo do incrível poder criativo de Deus. No fim da semana da criação, o texto de Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3 declara Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no dia sétimo, toda a sua obra que tinha feito descansou nesse dia de toda a obra que tinha realizado. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Deus descansou não porque estivesse cansado. Ele descansou revigorado pela beleza e majestade do mundo que havia criado. Descansou como um exemplo para nós. O sábado é uma pausa semanal para louvar aquele que nos criou. Ao adorarmos no sábado, abrimos nosso coração para receber as bênçãos especiais que ele colocou nesse dia em particular. Você entende isso? Você entende isso? Você compreende a profundidade disso? O sábado nos lembra de que não somos órfãos cósmicos em um globo rochoso giratório. Ele nos aponta para um Criador que nos criou com um propósito e nos amou demais para nos abandonar quando nos afastamos desse propósito. O sábado nos lembra daquele que providenciou todas as coisas boas da vida para nós. O cuidado divino é ilustrado no milagre tríplice do maná. Na sexta-feira caiu o dobro do maná. Nada caía no sábado. Se os israelitas reunissem mais do que podiam comer em qualquer dia da semana, exceto na sexta-feira, o que sobrasse estragaria. Na sexta-feira o maná guardado para comer no sábado não estragava. A adoração no sábado durante aqueles 40 anos de peregrinação pelo deserto lembrou os israelitas do Deus Criador que cuidava deles. É importante observar cuidadosamente que os israelitas guardavam o sábado antes da promulgação da lei no Monte Sinai. O sábado, este memorial descrito em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, começa com a expressão Lembre-se, ele aponta para um Deus que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Se, como alguns creem, Deus colocou este mundo em movimento e ele evoluiu ao longo de milhões de anos, não haveria absolutamente nenhuma necessidade do sábado e nada para que lembrássemos dele. O sábado é um símbolo eterno do nosso descanso nele. É um sinal especial de lealdade ao Criador. Em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, em vez de ser uma exigência legalista arbitrária, esse dia revela que o verdadeiro descanso em relação à justiça pelas obras é encontrado nele. O sábado fala de um Deus que faz tudo para que pudéssemos descansar em suas realizações. O verdadeiro descanso sabático é o descanso da graça nos braços amorosos daquele que nos criou e redimiu-nos a voltar para o descanso eterno, para a vida eterna. Há outro aspecto importante no mandamento do sábado. Sabe qual é? Em Deuteronômio capítulo 5, reafirma esse mandamento para uma nova geração prestes a entrar na terra prometida. Esta passagem os lembra de que eles tinham sido escravos no Egito e o seu Criador, o Todo-Poderoso, os libertou. Ele é o único que pode nos libertar da escravidão do pecado. Não o sábado. Jesus, nosso Deus. Ele é o único que nos pode quebrar as correntes que nos prendem. Ele é o único que nos pode livrar das garras do pecado. Essa é a mensagem do sábado. Um Criador Todo-Poderoso que deseja recriar nosso coração. Vamos aplicar um pouco isso que a gente conversou até agora? Olha, ao considerar a aplicação prática da vida, reflita em alguns pontos sobre o sábado. Presta atenção. O sábado é o dia de descanso e não de inércia. Descansar não é sinônimo de não fazer nada, pois fomos criados para a ação. Guarde essa aí. Mais uma. Mais uma aplicação. Não somos frutos de uma evolução. E o sábado é o sinal de que fomos planejados, que pertencemos a alguém, ao Senhor Jesus. O sábado é um sinal de libertação. É o sábado que nos informa que não somos escravos das nossas atividades. Mas um ponto importante para aplicarmos, o sábado fala de um descansar em Deus. O Deus que suple todas as nossas necessidades. O maná ilustra isso. Se Deus não permitiu que o seu povo perecesse de fome no passado, tenha fé e certeza que não o fará hoje. Meu sincero desejo é que Deus abençoe muito você. E que esse pequeno momento de estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Posso orar por você? Então feche seus olhos. Grande Deus, alcança esse amigo e ajuda-nos, Senhor, a fazer do sábado o dia de meditarmos na Tua bondade, no Teu amor, no Teu poder e no Teu cuidado sobre nós. Nos guarda do mal e quebre, Senhor, os preconceitos formados por ensinos errados sobre o sábado. Em nome de Jesus. Amém. Eu encerro convidando você a se inscrever nas nossas redes sociais. Siga aqui o nosso perfil no Instagram, também no Facebook e se inscreva no YouTube e vem estude comigo. Semana que vem temos mais um encontro. Até mais. Legenda Adriana Zanotto